Um chapéu feito de palha, uma roupa com remendo Uma sanfona tocando e um sabumba batendo Meu repente é flor nascendo no terreno do pomar A mente cria as palavras pra boca multiplicar A alma vira um depósito e o coração vira um mar Minha viola tocaia, ventania soprando E a mãe dando risada, uma criança brincando O sol retalhando a barra e a passarada cantando O pinho que estou tocando também me serve de escudo É inchada em minha roça, é caneta em meu estudo Não tenho medo de nada, mas canto um pouco de tudo Minha viola é de estudo para o povo brasileiro É de engenho da fazenda, o apoio do vaqueiro E a fogueira é de São João, mudando a cor do terreiro Instrumento é por inteiro, fonte de inspiração Tem o braço, ela tem braço, tem palma e ela tem mão E ainda tem sete cordas que amarram meu coração A viola em seu pai amo, ébo alto e ébo baixo O riso da nordeste quina, o grito do cabra macho Milho soltando o pendão e o arroio virando cacho Eu na viola me encaixo para provar meu talento Ainda comprei madriperla pra dar um revestimento Do mesmo jeito das pérolas que eu tiro do pensamento Violeta o instrumento para o momento que eu farro É fumaça do cachimbo, é a tocha do cigarro E uma dose de cachaça num copo feito de barro Eu com ela compro o carro e o transporte e o pneu Agradeço a Deus na vida e ao dom que ele me deu E garanto que essa viola veste melhor do que eu Viola que Deus me deu para eu que der e vier É a grandeza do homem e o trabalho da mulher E uma dama dançando do jeito que a gente quer A minha viola quer trazer pro verso a receita O violão é mais largo e a guitarra é mais estreita Mas minha viola é musa e essa cultura é respeito Essa viola se ajeita é água de serrania Marmita com café quente e um pote com água fria E a vaca derrando dentro de um curral de vagaria O seu som tem melodia pro cantador se inspirar É estrela no meu céu, é musa no meu altar E sem ela eu caço um assunto e não acho com quem ganhar Essa viola eu tocar e é azedo do umbu Escavacado do peba e a carreira do tatu Por isso que ela veio tocar em Caruaru A minha digua tu trouxe com todo prazer Minha viola tem boca mas não gosta de comer E com ela é que eu ganho o pão e consigo sobreviver Minha viola é pra ser brincadeira de menino A reza que o padre faz a padalada do sim Por isso que ela toca pra meu porrão Lorda King Desde o tempo de menino sonhei em ser jogador E virar policial, me formar e ser doutor Mas minha felicidade foi me tornar cantador Minha viola tem boca e uma folha de muquem da capaça Cheia d'água e de uma agulha de xerém Quando ela não tocar mais eu não vou cantar também O som que a viola tem supera o do bandolim Com ela eu passo em programa, festival e butiquim E quem não gostar de viola não passe perto de mim Nós é bonita o povo